A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está morto! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso é o que vamos ver A CIDADE NO BRASIL 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 Vocês estão bem? Sim, pelo menos estou inteiro Anda, acho que descobrimos algo É bom ver que estão bem Tu também Ok, aqui está a parede Ok, a entrada da cripta deve ser por aqui Bem, e o que é que o Lawrence tem a dizer? Nada Ele só chegou até aqui E quais são as nossas hipóteses? Simbolicamente são usados dois pilares para marcar uma entrada Ótimo, que dois? E é uma entrada para onde? Bem, para o outro reinado Um local sagrado, um local de iniciação Parece ser tão divertido Talvez ouvirá-te a esquina Sim, ok Não Não Dá-me isso Boa Agora o diário Obrigado Não confias no Drake Onde está o Charlie? Quem sabe Não Não, não, não Merda Desapareceu Mas como é que ele Ei, Charlie, estás bem? Hein? Charlie? Mas que raio Olha-me para isto Oh não, mas que merda de confusão é esta? Esperemos que não tenha sido uma dose grande Oh, não, não, não Oh, merda Tem calma, olha para mim, Charlie Estou aqui Anda, temos de sair daqui, ok? Não me toques Afasta-te Está bem, está bem Ninguém te está a tocar, Charlie Que raio tinha que ele dar? A tua cara está a derreter Oh, o que quer que seja, ele está a alucinar Charlie, ouve Ei, está tudo bem Largue-me Não vou deixar que me levem Ei, ninguém te leva a lado nenhum Tu só tens de vir connosco, ok? Sim O chão está a derreter Não podemos ficar aqui, temos de bazar Mas como? A nossa única hipótese é encontrar a entrada da cripta Ótimo, algumas ideias? Bem, o Charlie tinha descoberto algo, só não sei o quê O bastão do mágico Ah pá, sem o diário dele nunca vamos encontrar nada Deixa-me pensar Muito bem Hermética Do grego Hermes Que significa pilar Já percebemos essa parte Os sete pilares da sabedoria? Entre a misericórdia e a severidade Espera Espera, isto está tudo errado Não é o espaço entre os pilares É o pilar do meio O equilíbrio O quê? Estava no livro do Charlie O pilar do equilíbrio entre os dois extremos Entre preto e branco Água e fogo Feminino e masculino O caminho do meio O caminho do meio É isso Sally dá-me a ajuda Ok, vamos lá Não Não, não, não Não, está tudo bem Charlie, anda-me É o mesmo caminho tanto para cima como para baixo Aham Aqui tens Por aqui Parece que vamos ter de passar por aqui Ok, vocês avancem Eu ajudo o Charlie Ok Anda amigo Estás bem Para onde é que me levas? Nós só vamos passar por aqui, ok? Por que é que estás a fazer isto? Vais ficar bem amigo Para de me tocar Tu estás bem Tem calma Tem calma Tem calma Charlie Ok, já passamos Continuem Eu trato dele Nós eliminamos o caminho Vamos amigos, estamos quase lá Não consigo Não consigo Ai Deus, está a fechar Está a fechar, está a fechar Para com isso Para, para, para Para com isso Para, 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 para Para com isso Para, para, para Eu não consigo Eu consigo Não consigo respirar Eu não consigo respirar Eu tenho de sair daqui Eu tenho de sair daqui Merda, merda Eu tenho de sair daqui Eu tenho de sair daqui Ah, ah, merda Calma-te, está bem? Ah, é isso? Não, não Charlie, anda Vá lá, só mais um pouco Não te vou deixar Para Ok, não Acalma-te Ok, para Eu não vou lutar Eu não vou lutar Jalistoi Para 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 Charlie Não Charlie 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 Não, não Não Charlie Estás a matar O Nate Ok Tens de ouvir Estás a matar O Nate Charlie Anda Vá, está bem Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Desculpa Desculpa Estamos quietos Espera aí Tu não Tu não me ias matar Pois não, meu Como um com raivoso Vamos sentar de novo Vou primeiro desta vez Merda Sigam-me Depois de ti Depois de ti Ah, ótimo Quando der por ela Apontas-me uma arma à cabeça E contas-me estarias de embalar Ei, portem-se bem, rapaz Sim, vamos Estamos quase lá Vá lá, temos de avançar Eles perseguem-nos Parece que isto devia rodar, não achas? Isto não é apenas uma cripta Sim, a sala toda parece uma espécie de mecanismo antigo Onde é que está o meu bloco? Veste lotal, mas não te lembras O quê? Não dei nada Pois, e com a arma também Ah, bolas Ok, temos de perceber como é que consiste a rodar Olha para este canal Parece que foram feitos para água Aposto que podemos acender estes Parece que são uma espécie de projeções Estão a marcar posições no globo Agora aos outros Só faltam dois Só faltam um O último Incrível Mas os raios não estão alinhados com nada Vá, procura Isso é água? Não tenho certeza Oh, não Por favor Por favor, diz-me que também os vis Ah, sim, estou a vê-los Vê para onde der, não deixe que te toquem A sério? Não saias da luz O que fazes? Acho que consigo passar aquele braseiro se for a correr O quê? Eu abro caminho assim que lá chegar Se lá chegares? Tu és maluco Temos de pôr a água a correr Tens uma ideia melhor? Se atirares a tocha para lá Talvez consigas acender aquele braseiro Em cheio Agarra noutra e tenta de novo Acho que há outro braseiro ali em cima Consegues atirar a tocha para ali e acender aquilo? Não vai lançar? Não vai lançar? Se atirares a tocha para lá Talvez consigas acender aquele braseiro Quem é cheio? Agarra noutra e tenta de novo Acho que há outro braseiro ali em cima Consegues atirar a tocha para ali e acender aquilo? Bem lançado Agarra noutra e tenta de novo Vocês não vão lançar? O que é isso? O que é isso? Vai para a outra manivela e ajuda-me a abri-la Vamos lá a isto Cá vamos nós Não me digas que te goste de ir a não O que se passa Charlie? Oh, o gatinho não gosta da água Eu odeio molhar-lhe Muito bem Marge, conseguiste? Incrível Tem de ser a entrada para as criptas interiores Tal como o de França Incrível Já, genial Vamos lá abri-lo Tu traz a minha confiança E agora encontramos todos aqui É como se as cartas se estivessem lançadas O que é que estás a tentar provar? Eu não estou a tentar provar nada Conheço uma pessoa a quem podíamos telefonar? Quem? Oh não Não, não, não Eu não estou a tentar provar nada